Você sabe de onde vem a expressão, caiu a ficha? Já adianto que tem tecnologia nisso. E tem um lugar aqui em Curitiba, onde essa e outras histórias curiosas podem ser resgatadas, com a ajuda de antigos equipamentos eletrônicos e de telefonia. É o Museu de Tecnologias da UTF-PR, a Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Hoje nós vamos conhecer um museu que promete enlouquecer os aficionados por tecnologia. Afinal, ele preserva objetos desde o início da história das telecomunicações e da informática. Trata-se do Museu de Tecnologias da UTF-PR, que fica no campus Neoville da instituição. O Museu de Tecnologias é importante, Bia, para preservar um pouco da história de como a evolução da tecnologia foi acontecendo, porque é muito rápido e muitas pessoas não tiveram contato com tecnologias antigas. Essa história é importante para preservar, contar um pouco da história de como foi a evolução. No local, é possível conhecer a evolução da telefonia móvel, desde os antigos tijolões. Agora, para quem quiser ir mais a fundo na história, o item mais antigo da coleção é um telégrafo de 1880. Naquela época, você só tinha duas possibilidades de símbolo. Era ponto e traço. Então, por exemplo, se você quisesse transmitir uma mensagem de socorro, a gente viu isso em filmes, né? Então, SOS seriam três pontos, três traços e três pontos. Então, eu transmitia SOS, né? E tudo que eu transmitia ficava carimbado aqui. Cada vez que eu batia aqui, ele carimbava. Aqui tinha uma fita de papel, ele ia carimbando no papel. Então, como era uma batida rápida, ele fazia um pontinho. Uma batida mais longa, ele fazia um traço. No início da telefonia, quando o sistema ainda não era automatizado, era preciso ligar para uma central telefônica para completar a ligação. Então, por exemplo, alguém quer falar com o professor Pelisson. Aí a ligação chega aqui para a telefonista, que vai conectar a pessoa que está ligando ali com o telefone do professor, que vai receber a chamada na casa dele. E detalhe, se a telefonista quiser, ela pôde escutar toda a conversa. Você já deve ter ouvido a expressão caiu a ficha, não é mesmo? Apesar de bem popular, nem todo mundo conhece a sua origem. E ela vem da época em que os telefones públicos funcionavam com fichas parecidas com moedas, ao invés de cartões. Eu comprava várias fichinhas, colocava aqui umas três ou quatro fichinhas e elas iam caindo. Se você queria ligar na própria cidade, você usava local. Se você queria ligar para outra cidade, tinha que usar uma ficha especial, uma ficha de DDD. Ligava aqui para a pessoa, tinha que usar esse disco aqui, né? Você ligava o número aqui. Então, não é apertar de botão, né? Que o pessoal está sempre acostumado. Aqui você tinha que girar aqui o disco, punha o dedo no número que você queria, girava até a travinha aqui e soltava. E ele registrava, então, o número 5 que eu peguei aqui. E daí, depois de um tempo, que a fichinha caía, né? E você tinha que colocar outra fichinha. Ele dava um bip e se você não colocasse outra fichinha, ele cortava a sua ligação. E se hoje os smartphones são verdadeiros computadores que cabem na palma da mão, na década de 1970, os PCs ocupavam uma sala inteira. Parte deste equipamento está preservada no museu, assim como computadores dos anos 80, 90 e 2000. Tem também um mimeógrafo, o pai das copiadoras. A professora batia esse papel especial aqui, que tem uma espécie de carimbo, né? Na verdade, com álcool, ele acabava soltando aqui uma tinta e era a maneira de você fazer várias cópias. Então, se você tinha, por exemplo, uma turma com 100 alunos, você tinha que rodar aqui a manivela, ele ia contando o número de cópias aqui que você ia fazendo. Você prendia o stencil aqui, com esse papel especial, chamado stencil. Rodava a manivela e, cada vez que você rodava a manivela, ele fazia uma cópia. Então, isso aí é uma cópia do que foi batido aqui na máquina de escrever. Um dos diferenciais do museu é que vários equipamentos funcionam e podem ser experimentados pelos visitantes. Neste sentido, as máquinas de escrever fazem o maior sucesso. O pessoal tem uma verdadeira fixação na máquina de escrever. É um sucesso total nas visitas. Todo mundo gosta de sentar na máquina e escrever seu nome. Então, faz fila para usar a máquina de escrever. E adoram, na verdade, ver os computadores antigos e muitos deles funcionam. Então, a gente tem uma boa parte de computadores que têm ainda os jogos antigos. Inclusive, a gente tem algumas consoles e jogos que a gente pretende colocar. Então, eles vêm aqui e experimentam tecnologias diferentes. Isso é muito bacana. E a gente pretende crescer ainda mais o espaço do museu aqui de forma que tem muitos outros equipamentos que a gente vai disponibilizar para o pessoal poder experimentar.